Quem diria que vicia virá Reprende tudo que nos fez amar Tentos caminhos temos pra trilhar E só um deles pode encaminhar Acima todo mundo que quer ver batalha boa nessa porra Esse aqui é o Doug Funny, por isso eu não apanho Não consegue fazer rima, esse é o Doug Fanho Mas tá tudo bem, pode ver que esse é freguês Cê já colou duas, hoje perde três Num perde três, minha rima se destaca Sua testa até parece amolador de faca Não tô entendendo nada, eu sigo na levada Vocês são fracos, sabem que não tem a taneta improvisada Nossa, só gastação, nesse momento Eu gastei só lá pra chegar, cê só tá gastando o seu tempo Aê, cê maldade, o senhor não adece Esses nem a parte, mas infelizmente viajou na maionese Eeei, é o kit, não é o kit, cat Eu não sabia que cê que Todd tava usando Juliette A cura é muito velho, que liga no meu papo Nós representa porque a lo gasta de São Gonçalo Pode pá, meu mano, que meu berço é bruto Na testa de amolar, já amolou a faca Hoje vai no seu puxo Aê, presta atenção que esse é ação Então demorou mano, já cola com gastação Aê, bagulho é doido e eu sigo, eu não me engano Vai de faca, sou sujeito homem, comigo é lá na mano Tá entendendo mano? Eu rimo no detalhe Não mano mano não, deixa eu resolvo no freestyle Quem lembra das vassalhas lá do tanque do passado? Perguntou da Juju porquê, cê vai pedir emprestado Aê, mas hoje já não Desculpa amigo, cê tomou foi um pancadão Eee, no freestyle eu paro e analiso Só não peço suas horas, se não sai no prejuízo Porra, já vi de salvoçá-lo, mandando papo reto fazendo no intercalo Vamos Brasil Primeiro Round! What the fuck is this man? Vamos lá Barulho pra Cante em Salvador! Nego Trame Tongue! Conferindo, Cante! Nego Trame! Nego Trame! Vamos lá, de novo Cante! Nego Trame! Agora o bagulho ficou louco Mãos para o Cante Mãos para o Cante, deixa Mãos para Nego Trame! Conta Pabllo Tem que contar Baixa a mão Levanta a mão pro Cante, pro Salvador Quem gostou das rimas deles Mãos para o Cante Um a zero Nego Trame e Dog 1 a zero Nego Trame e Dog 1 a zero Nego Trame e Dog Nego Trame e Dog Certo! Cante MC Segura aqui para mim Familiar, perderam aí, mano Um alarme de moto, tá ligado Quem sabe, mano, esse alarme é muito importante Porque senão a moto não destrave e o cara não consegue ir embora Mano, é um controlinho igual Tipo, da Positron, mano Igual de abrir portão eletrônico, tá ligado, mano Uma parada assim Quem achar esse controle aí, mano Por favor, devolve aqui pra Organização aqui na mesa Tá, mano, que o moleque tá precisando ir embora, velho Sem maldade, mano Então é isso, quebradá Quem achar um controle aí, mano Pra destravar a moto aí, mano Que é a parada do alarme Devolva, de coração, quebrada É nóis, valeu Terminou, começa Joga a mão pra cima Vamos dar continuidade na barulsa, hein Que o bagulho tá doidão Com todo o respeito, família Vamos passar aquilo nico Aquela foda Energia bolada O bagulho é muito sério, meu mano Sabe que eu falo pra tu Por que que seu tênis parece ter As viaturas da lá da Romu Eu não tô entendendo nada, meu mano Cê sabe, sua rima é maluca Você é branco, se fica careca Seu coco fica igual uma bola de sinuca Ei, ou, você tá ligado, mano Começo a fazer improvisada Falou da Romu, fazendo freestyle Mas contra nós, você não arrumou nada Ei, presta atenção Até porque meu mano Falou da minha testa, sente o clima Testando, não? Agora entendi por que cê nunca faz ruim, mano Bagulho é pesado que eu Chego no freestyle Nem tenta comigo que eu animo esse detalhe Bagulho é muito doido, meu parceiro tá ligado Eu chego fazendo minha rima que é improvisada Não tenta com nó que vem de São Gonçalo Meu parceiro que nós já é criada Pinote na barca Entendo uma coisa, camarada Você quer comparar até o meu boot Com uma viatura Posso até parecer os policiais na parada Eu pareço no meu boot Cê parece na postura De um boot, se mandou de camarada Você tá ligado que agora no verso Eu já vou ligeiro Porque você fecha com quem tá no volante Nós é queda quebrada É quem tá no bagageiro É com a história de MC Não fecho com cana Sigo mandando um ar e a rima na levada Tô olhando pra tua cara Por que que a tua testa Gota e feia de 40 polegadas Não tô entendendo nada Tá ligado Meu parceiro Eu vou seguir eu fazendo no R.I.A.P Bota o DVD No L.C.D. Cê não me ganha Nem se tiver chapado De L.S.D. Oh Presta atenção Você foge da barca E acha que é veloz Mano Se os caras correm de açaí Imagina de nós Ei Presta atenção Meu mano Você tá ligado O que eu já faço Que mano A hora é o seu idiota A TV é de 42 Porque eu quero em alta definição Assistir sua derrota Nós é faixa de casa Parceiro Tá ligado Eu vou fazendo minha rima Que eu tenho disposição O trem é a tropa Pra nós é forte É mais sinistro Que a fuga Lá no complexo do alemão Porra Bate de frente Vou fazendo Que eu sou inteligente Mandando um rap Parceiro Tá ligado Sou coerente Mano Cala sua boca Camarada Você tá ligado Que esse que é o momento Você fala Que eu tenho O coco grande É muito espaço Pra muito armazenamento Certo Para pra pensar Você tá ligado Mano Que cês são Dois freguês É que se o papo É tela Me arrimar É 4k Se o papo é cá Vocês só são 3 Quem começa Quem começa Quem começa Tom E nego Drama Começa Certo O bagulho Vai ficar louco É terceiro round Vamos tocar fogo Nessa porra Ah não É nó DJ Joga a mão pra cima Quem quer ver O bagulho sinistrão Acontece agora Ei Ei Vem geral assim Só pra lembrar O zero do tempo É batalha de MC Tem dois MC rimando O vai sair taquito O outro sai segredo Batalha de MC Tem quatro MC rimando O dois vai sair taquito O outro sai segredo Eu faço freestyle Que eu gasto na roda Tu era menor Usava o teu peixe Pra poder pular corda Você quer gastar É crânio Minha rima hilária Salvador bateu pro cano É terremoto na Malásia Presta atenção Meu mano cê tá no fundo do poço Com essa mesma corda Hoje fora no seu pescoço Moro Até porque mano cê não anima Esquece o alemão Complexo é só minha rima Complexo é sua rima Rimo na levada Mas se eu te levar pro rito Não passa da primeira barricada Tá aí entendendo? Pega sua visão na disciplina Se a palinha Não é a corda Eu te mato com as linhas Mas cê tá aí em São Paulo A barricada é o ZMC na batida É que usando minhas cordas vocais Eu faço você acordar pra vida Fechou? Sinceramente Isso daqui é freestyle E é coruja A vida é corda-bomb E eu brincando de slackline Bagulho é muito doido E eu não deixo pra depois Eu acordo pra vida Te passar vergonha Te mato depois Passaram no radinho Tô abutindo Eu vou falar O caveirão do bop E aí vai entrar Aí mano Presta atenção Desce do palanque Não precisa me levar Fui lá sozinho E ainda ganhei o tanque Morão Presta atenção Que eu te incendeia Quando que você ganhou a aldeia Segunda vez que eu tô rimando aqui E cheguei na disposição pra fazer um free Tranquilo meu mano Agora eu rimo na moral Não conta a vitória Porque a batalha não chegou no final É a primeira que cê tá colando E não vai ganhar Realmente Talvez cê tenha alguma chance Quando nós dois não tiver presente Fechou? Passou má Mas não Se não for dupla E seu parceiro não te carregar Palmas pra essa batalha Eita porra E aí mano Vamos pra votação aí certo Parulho pra Doug Nego Drama Cante em Salvador Cante em Salvador pra cima Fazer É isso aí Pra fazer pro Doug Pro Nego Drama Muito bom Muito obrigado Muito obrigado Obrigado